Chorei 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 Por ele não me ama sentir Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Quando a noite eu vou cantar Se a cerveza voltar Peça mesmo pelo amor Pai não me derrubou E o teu marido do que chorei Por quê? Pelo que eu chorei Por que eu também chorei? Chorei Como nunca chorei na vida Por que eu precisava desabafar Chorei Para nunca mais Naquela hora Que a tristeza foi indo embora Quando está bem na beira Pai não me ama chorar Chorei Porque vinha trazendo Minha alma Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo Minha alma Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Agora a noite eu vou cantar Se a desqueza voltar Dessa vez não me enganar Mas não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu chorei porque Eu não chorei qualquer Também chorar Chorei Como nunca chorei A vida Porque Precisava de salvar Eu chorei Na armada da queda Na hora Minha desqueza foi indo embora Antes da minha madeira Para mim A morrer Chorei Porque vinha trazendo Minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo Minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Eu chorei pela última vez nessa vida 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 Eu chorei pela última vez nessa vida